Todos os vencedores da Bola de Ouro desde 2004. Aguardo ansiosamente pra que um brasileiro volte a conquistar, porque tá complicado. Os últimos estão só nessa página daqui. Começando do começo, é claro, em 2004 o vencedor foi o jogador do Milan, Chevchenko. Em 2005 o vencedor foi incontestavelmente, Ronaldinho Gaúcho, jogou muito. No ano de 2006 tivemos o único zagueiro que já foi ganhador do prêmio Bola de Ouro, Carnavaro. Em 2007, aqui sim vai escorrer uma lágrima de nossos olhos. O último brasileiro que ganhou a Bola de Ouro, o Kaká. Em 2008 começou a palhaçada Messi e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ganhou primeiro que o Messi. No ano de 2008, quando foi campeão da Champions League pelo Manchester United. Em 2009, aí começou a brincadeira do Messi. Ele viu que Cristiano Ronaldo ganhou primeiro e depois ele enfileirou 4 seguidos. 2009, 2010, 2011 e 2012 o Messi já tinha ganhado 4 prêmios da Bola de Ouro. Cristiano Ronaldo, que já não aguentava mais, em 2013 voltou a ganhar.